Existem agora duas vacinas contra o Covid-19, que pelo menos de acordo com relatórios preliminares, parecem ser 94,5% e 95% eficazes. São vacinas mRNA, que significa mensageiro ácido ribonucleico. De acordo com o professor de medicina da Universidade da Virgínia, William Petrie, nenhuma vacina mRNA foi aprovada antes, porque se trata de uma tecnologia relativamente nova. Ambas vacinas foram desenvolvidas em um tempo recorde de 11 meses, sendo que vacinas tradicionais levam vários anos entre pesquisas e testes para entrarem no mercado. E o que tem de diferente nestas vacinas? As vacinas tradicionais geralmente usam uma versão enfraquecida ou inativa do patógeno vírus ou um pedaço de proteína dele. Já as novas vacinas contra o Covid-19 irão liberar material genético chamado RNA mensageiro. Esse mRNA, que vai ser injetado da vacina, carrega instruções genéticas, mas nesse caso está codificando apenas uma parte do vírus, e não um todo. O ex-centista da Pfizer, que tem preocupação com a segurança da vacina, Pfizer-BioNTech, que foi o ex-chefe da pesquisa respiratória, o Dr. Michael Eden, disse Uma vez nas células, o material genético interage com o nosso RNA de transferência para fazer uma proteína estranha que supostamente ensina o corpo a destruir o vírus que está sendo codificado. Observe que essas proteínas recém-criadas não são reguladas por nosso próprio DNA e, portanto, são completamente estranhas às nossas células. O que essas vacinas são capazes de fazer na totalidade é desconhecido. Ele disse que a molécula de mRNA é vulnerável à destruição. Portanto, para proteger as fitas de mRNA frágeis enquanto estão sendo inseridas em nosso DNA, elas são revestidas com nanopartículas de lipídios, PEG-lados. Por causa dos efeitos do PEG no equilíbrio do sistema imunológico, vários estudos mostraram que eles induzem a alergias e doenças autoimunes. A CNN reportou casos de reações alérgicas causadas por essa nova vacina da Pfizer em pacientes do estado do Alaska. Além disso, no estudo da Pfizer nos Estados Unidos, 4 de 21.720 pacientes que tomaram a vacina de mRNA desenvolveram paralisia de Bell. A paralisia de Bell é uma lesão neurológica rara marcada por uma paralisia repentina de um lado da face. Não há cura para a paralisia de Bell. A condição pode ser permanente, mas geralmente persiste, de duas semanas a seis meses. Três dos casos de paralisia de Bell pós-vacina ainda não estavam resolvidos no momento em que a Pfizer lançou a sua vacina para o público. Agora que você sabe que a tecnologia por trás dessa vacina é nova, considerando os casos reportados dos efeitos colaterais de alergia e paralisia, decida se estes riscos são menores ou maiores que ser infectado pelo vírus. Lute por sua liberdade. A liberdade de tomar ou não esta vacina. Obrigada por assistir Minuto do Dia. Até a próxima!